E aqui no estúdio a gente vai saber por que o Detran Goiás suspendeu a exigência de exame toxicológico para os processos de habilitação e renovação de CNH que passou a vigorar em todo o país ontem por determinação do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Quem esclarece pra gente essa suspensão aqui no estado é o gerente de habilitação do Detran, Rodrigo Rezende. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, boa tarde a todos. Rodrigo, esse exame implica em custos para o Detran no caso? Esses custos, eles são basicamente do usuário, que ele teria que pagar hoje um exame toxicológico, custaria entre R$ 500 e R$ 700 que ia onerar mais ainda esse profissional que trabalha com essas categorias, C, D e E. No caso, é só para motoristas profissionais, essa é a exigência de exame toxicológico? Para os motoristas que possuem a categoria C, D e E, elas estão classificadas e pela resolução, elas seriam obrigadas a ter que fazer esse exame toxicológico. Como é que é feito esse exame? Esse exame, ele será feito conforme a resolução por unha ou cabelo, né? Existem hoje, o Denatran normatizou hoje seis clínicas credenciadas no Brasil para fazer essa coleta e ser encaminhado para o laboratório que vai fazer todo esse trabalho de exame dessas drogas que estão lá qualificadas. Agora, qual a justificativa do Detran Goiás para ter, no caso, suspendido essa determinação aí? Na verdade, nós não somos contra o exame toxicológico, né? O Detran não quer descumprir nenhuma lei, mas a maneira que ela está sendo aplicada é que o Detran não está de acordo. Por exemplo, nós temos o problema de distância. Essas clínicas irão, essas seis clínicas, cinco estão no estado de São Paulo e uma no Rio de Janeiro. Elas vão atender toda a população do estado de Goiás, todos os municípios. O preço hoje, que nós encontramos em uma crise, R$ 500 e R$ 700. Nós estamos começando, o motorista do transporte coletivo, ele é capaz de pagar esse exame. E até mesmo, nós temos um exame que é feito hoje e nós temos a CNH que é válida para cinco anos. Como é que nós vamos qualificar esse motorista daqui a dois anos, se ele está ou não realmente sob efeito dessas drogas? Seria só no momento de tirar a carteira e no momento de revalidação. Uma mudança de categoria, né? Que a pessoa que tem a B está solicitando uma CD ou E, ou então no exame de revalidação que esse motorista profissional irá fazer. Como é que o Detran aqui de Goiás conseguiu suspender essa medida? Porque me parece que só Goiás e São Paulo, em todo o território nacional, conseguiram. O restante, todo mundo vai estar aplicando, no caso, esse exame toxicológico. Na verdade, hoje é obrigatório, a partir de hoje, nós, sobre a tutela do presidente, solicitou que o Detran entrasse na Justiça Federal. Nós conseguimos, São Paulo também entrou. Outros estados estão nos procurando também com esse viés, porque todos, é unanimidade, nenhum concorda com esse exame da maneira que ele é aplicado. Nós, igual fala, o Detran do Estado de Goiás, ele concorda com o exame toxicológico, não concorda da maneira que ela vai ser aplicada e o prejuízo, o custo para todo o processo de habilitação. E há, no caso, alguma orientação? O que seria o ideal com relação a esse exame toxicológico, já que da forma que ele está sendo proposto não vai ser eficiente? Olha, hoje já se encontra em teste, até no Paraná, o drogômetro, né? Que seria mais ou menos uma espécie do bafômetro. Nós entendemos que essa abordagem, ela até seria melhor, porque identificaria no momento, no ablitz, no momento que o usuário... Através do ar expelido também? Do ar, da saliva, né? Naquele momento da abordagem é que seria melhor definido se aquela pessoa, naquele momento, está com aquela substância psicoativa no corpo dela. Tá certo. Agora, tem uma novidade do DETRAN, a partir de maio, o processo para a retirada de CNH, tudo vai ser através da biometria? Como é que vai ser isso? Isso. O Estado de Goiás está implantando a biometria em 100% dos municípios, a abrangência em 100% dos municípios. E com isso, nós vamos colocar a obrigatoriedade dos CFCs, médicos e psicólogos estarem adquirindo esses equipamentos para que a gente possa fazer essa coleta biométrica em todo o estágio da CNH. Dando agilidade, mais clareza, né? E praticamente zerando as fraudes que possam vir a ocorrer no processo de habilitação. E, no caso, para o candidato que vai tentar tirar a CNH, quais as vantagens para ele? Tem agilidade também? Tem agilidade do processo, saber que o processo dele não pode ser clonado por uma outra pessoa, né? Um usuário que queira falsificar uma CNH, porque, no momento de toda a identificação, de todo o processo, vai ser exigida tanto a coleta dele, da biometria, a confirmação dele, e também dos médicos e psicólogos e os CFCs cadastrados. Por exemplo, numa aula teórica, ele vai abrir a sua aula e fechar a sua aula. Então, ele tem que estar presente naquele momento, dando total clareza ao processo de habilitação. Tá certo. O Rodrigo Rezende, que é gerente de habilitação do DETRAN Goiás, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no JVC. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde.